Olá, meus queridos, bom dia. Estamos aqui para fazer a correção do primeiro simulado preparatório, pois parece como eu prometi a vocês. Somos as turmas do segundo ano A, B e C. Simulado foi realizado dia 31 de outubro. Primeiro, marca o quadradinho onde aparecem apenas letras. Muita atenção que parece fácil, mas quando tem um número, um símbolo, uma imagem, não é letra. Então, o único desses aqui que aparecem apenas letras é esse quadro. Vamos esverder a Júlio César, não tem outra coisa que não seja letra. Segunda, marca o quadradinho onde aparece o nome da figura. Fácil também. Aparece a figura, mas essa figura aqui, ela não é apenas uma figura. Tem a lâmpada, tem o suporte da lâmpada, mas o que é que vai aparecer no todo? É o porte. O porte é quem carrega todos esses acessórios. E o nome? A palavra é porte ou poste? Porte. Vem de portar-se, portador. E a palavra certa é poste. Marca o quadradinho onde aparece a última palavra da frase. Aí eu leio a frase. Mamãe e eu regrumos as plantas do jardim. Lembrando que eu digo sempre a vocês, até quem não sabe ler, sabe responder. Ouviu a aplicadora dizer que é a última palavra? Então, você já sabe que a primeira é a que começa, que inicia. E a última é a que finaliza a frase, que termina, que está no final. Então, quem está no final é essa. Até quem não sabe ler, olhando para essa letra, mesmo que não conheça, vai procurar se é essa, essa, essa ou essa. Aí o J, onde é que ele está? Aqui, no último quadrinho. Então, a última palavra é jardim. Marca o quadradinho onde a frase está separada de forma correta. Essa questão, pessoal, muita atenção, porque nunca vocês estão acertando a turma toda. Sempre tem alguém errando. Por quê? Porque precisa você saber ler, para poder entender que a palavra está separada. Como é que as palavras se separam? Por espaço. Então, você observa Júlio, César, E, nota 10. Está certo, está tudo certinho. Júlio é uma palavra, César é outra, E é outra, nota é outra e 10. Está tudo separado. Mas olha aqui, no segundo quadrinho, Júlio, César, E, nota, E, nota, que está acentuado, E, nota 10. Então, aqui não está certo, porque o E está junto do nota. Como ele está acentuado, a palavra fica E, nota. Júlio, César. Tudo emendado. Então, também não está correto. Gilbastos é nota 10. Tudo emendado, nota 10. Então, também não está correto. Quem está correto é o primeiro quadrinho. Quinta. Marca o quadradinho onde aparece a sílaba medial da palavra. E o que é sílaba medial? Sílaba inicial, a que inicia, final é a que termina e a medial é a que está no meio. A palavra, para ter sílaba medial, ela precisa ter três sílabas, cinco sílabas, sete sílabas ou nove sílabas. Por quê? Porque vai ter uma no meio. Do mesmo tanto que tem para o início, tem para o final. E ela tem que ficar no meio. O que é que eu aconselho a vocês a fazer? Separar. Fó. Gé. Ou G, ó. Géi. Parar. A palavra é fogueira. Normalmente a gente chama fogueira. Cadeira. Mangueira. Porque nós temos vício de linguagem. Falamos errado. Mas a palavra é fogueira. Fó. Géi. Parar. A sílaba medial é a do meio. Géi. E onde é que eu acho o gay? Tem G, U, E, I. No segundo quadrinho do primeiro lado. Então a sílaba medial é gay. Se eu marcar o gay, vai ficar errado. O Fó é a sílaba inicial. O Rá é a sílaba final. Certo? Então a correta é o gay. Ouça o texto que eu vou ler. Lá na hora da prova, as crianças não veem o texto que eu coloquei aqui. Só quem lê é o aplicador. E eles têm que ficar atentos, prestar atenção. Porque eles vão descobrir qual é o assunto principal do texto. Aí vem o texto. Aves. As aves têm o corpo coberto de penas e nascem de ovos. Quase todas as aves voam e possuem ossos. São animais vertebrados. As aves têm a boca transformada em bico. Então no meu texto que eu acabei de ler, o assunto principal é o bico das aves, as penas das aves, as características das aves, o como as aves nascem. Observe que falou na pena, falou no bico, como é que ela nasce. Mas o principal são as características das aves. Por quê? Fala que elas têm o corpo coberto de penas. Quase todas voam e possuem ossos. Tem outras características. Então, terceiro quadrinho, as características das aves. Sétima. Marca o quadradinho da palavra que rima com o nome da figura. Pronto, eu vou observar a figura. A figura é essa? Uma colher. O que é que eu aconselho às crianças a pegarem o lápis e a escrever? Co-lher. Colher. A terminação é lher. Com H. Colher. Para saber a rima, eu preciso saber a terminação a partir da sílaba tônica, a sílaba mais forte. Quando eu digo colher, eu demoro mais aonde? No lher. Então, a sílaba tônica é lher. A terminação é lher. A palavra também tem que terminar com lher. Quem termina com lher igual a colher? O garfo? A concha? O coalho? Ou a mulher? É claro que é a mulher. Oitava. Marca o quadradinho com a quantidade de sílaba do nome da figura. Outra que parece fácil. Que as crianças se atrapalham. O que é que a gente aconselha? Levantar os dedos falando a palavra. Me-lan-ci-a. Quantos dedinhos eu levantei? Ou então eu posso riscar. Contando. Me-lan-ci-a. Um, dois, três, quatro. Aí a pessoa não erra. Se souber falar a palavra. Ainda tem que conhecer. Isso aqui foi fácil. Outro texto que eu vou ler. E vocês vão ficar atentos para marcar o assunto do texto. Rir é um ótimo remédio. O riso faz bem à saúde. Os especialistas dizem que ele produz uma sensação boa de prazer e bem-estar. Quando a gente ri, contrai os músculos da barriga. E é como se fizéssemos uma massagem nos órgãos internos. E não é só isso. Uma boa risada reforça o sistema de defesa do organismo. Pesquisas mostraram que crianças doentes que receberam a visita de palhaços no hospital se recuperaram mais rápido do que outros que ficaram sem diversão. Esse é um texto informativo da revista Recreio de São Paulo. Mas a nossa missão é qual é o assunto. Eu observo o título do texto. Rir é um ótimo remédio. Aí começa dizendo que o riso faz bem à saúde. Os especialistas dizem que ele produz sensação boa, contrai os músculos. E que crianças que fizeram aumentam a defesa do organismo, a gente fica mais forte para não pegar doença. E crianças que receberam as visitas dos palhaços ficaram curadas mais rápido do que outros que não receberam. Então, qual é o assunto desse texto? Benefícios do riso, defesa do organismo, doença das crianças ou músculos da barriga? Observe que fala no texto as defesas do organismo. Mas a missão principal, o assunto principal do texto é falar das defesas do organismo? Ou será que é das doenças das crianças? Falou que crianças que receberam visita de palhaço, que foram estimuladas a fazer risadas, ficaram curadas mais rápido. E fala também que a risada contrai os músculos da barriga, como se fizessem massagem nos órgãos internos. Mas qual é o assunto principal? Os benefícios do riso. E já começa dizendo, ó, rir é um ótimo remédio. O riso faz bem. Bem. Benefícios. Benefícios quer dizer bem. Décima. Marca o quadradinho da palavra que começa com a mesma sílaba da figura. Vou olhar aqui a figura da décima. É uma jarra. Aí, o que é que a gente aconselha as crianças a fazer na hora da prova? Escrever o nome. Além de escrever o nome, ainda tem que identificar a sílaba inicial. Sílaba inicial de jarra. Não é só já. É jarra. E aí, por quê? Porque a palavra jarra tem dois R. E português diz uma regra que palavras com R e R e S e S, na hora de separar, não fica na mesma sílaba. Se separa o R para um lado e o outro R para o outro. Aí eu vou aqui, ó. Não tem nenhuma palavra que comece, ó. Garra. Joia. Janela. Garça. Nenhuma delas vai começar com jarra. Então, o que foi que eu fiz? Anulei a questão. Ficou nulo. Dei ponto para todo mundo. Ouça o texto que eu vou ler. E marca o assunto do texto. De novo. De flora e flor. Quem será que encosta nas flores? Vai numa flor, vai na outra. Ah, é longo e fino. O bico do beija-flor é como o canudo que colecta néctar. O tamanho varia, pois cada espécie se alimenta em um tipo de flor. Na hora do banho, alguns usam o bico para jogar água sobre o corpo e outros mergulham e usam o bico como pente. Então, o texto falou de flor, de canudo, mas o assunto principal é o bico do beija-flor, que ele é longo e fino, é usado para coletar o alimento dos beija-flores, é diferente do tamanho, é usado para tomar banho, outros para se pentear. Então, o assunto principal é o bico do beija-flor. Agora, marque o quadradinho que representa o nome da figura. Figura essa, o cadeado. Aqui é só para identificar essa criança com essa figura e sabe ler. Cabeludo, cadeado, penteado, recheado. Observe que tem três que terminam com o mesmo som, cadeado, penteado, recheado. Se ele não conhecer a primeira sílaba, cadeado, ele já vai errar. Então, é só essas coisinhas simples que a gente tem que ficar atento. 13. Marca o quadradinho com a sílaba final da palavra da ficha. Opa, eu vou ler aqui uma palavra na minha ficha, que é vermelho. Vermelho. Eu quero saber a sílaba final, eu vou separar. Vermelho. Primeira, do meio e final. Quem é a do final? Lho. Como é que faz? Lho. L-H-O. Essa é a imagem que apareceu na questão 14. Tipos, ó. Pixaria, paladar. Aí tem refrigerante de um litro, quatro reais. Refrigerante de quinhentos a seiscentos, três reais. De dois litros, sete reais. De lata, dois e cinquenta. Cerveja, três reais. Água mineral, um e cinquenta. Esse texto é uma receita, uma lista, um cardápio ou um informativo. É um cardápio. Tem o preço dos produtos que a gente vai procurar. A quinze tem o livro. Olha o tamanho do erro aqui. Olha o que aconteceu, né? Olha o tamanho do erro aqui. Vamos pensar, peraí. Questão 15, leio o texto. Tem o livro, que é o Aurélio, é um dicionário, aí diz, bom para burro. Esse texto é capa de livro, anúncio, receita ou biografia. É um anúncio. Você está anunciando o dicionário que é bom para burro, para a gente pesquisar quando está com dificuldade. Então, foi essa. Desculpa aí o erro que aconteceu. Voltou lá para o início. Deu trabalho para chegar na quinze. Mas nós chegamos, né? Então, foi isso. Bom dia. Tchau.